As celebrações do 49º aniversário da Elevação de Espinho à Cidade, um dia de máxima importância para o nosso concelho, consistiram num vasto programa que decorreu ao longo de vários dias. No dia 15 de junho, realizou-se na Igreja Matriz de Espinho um concerto pelo cor do Orfeão de Espinho acompanhado com a Orquestra MSS Consort e dirigido pelo Maestro Samuel Santos. Já no dia da cidade, dia 16 de junho, as comemorações começaram com o Astiar da Bandeira na Junta de Freguesia de Espinho, seguindo-se o Astiar da Bandeira nos Passos do Conselho, com a participação da Fanfarra e Corporação dos Bombeiros Voluntários do Conselho de Espinho. Em seguida, realizou-se a habitual sessão solene, que teve lugar no auditório do Centro Multimeios de Espinho. Foi homenageado Fernando Menezes, uma figura exponhense ligada ao associativismo, com muito valor para a cidade, com a medalha de honra da cidade e o título de cidadão de Espinho, assim como os pescadores que dão rosto à arte xávega, uma das mais importantes tradições de Espinho. Todos os colaboradores da autarquia com 25 anos de serviço também foram homenageados nesta cerimónia. Na celebração do primeiro dia da cidade enquanto presidente da Câmara Municipal de Espinho, Miguel Reis aproveitou a habitual cerimónia de comemoração, nesta manhã de 16 de junho, no Centro Multimeios, para confessar a grande honra de assinalar uma data tão especial para a comunidade. Da parte da tarde, decorreu o desfile e atuação do grupo O Mar é Nosso, desde o Largo da Câmara, terminando com um momento musical nas escadas da Praia da Bahia. E para encerrar as festividades deste dia, foi inaugurada uma imagem de São João em Granito, trabalhada manualmente por dois irmãos de Ponte de Lima de Ovo e Eliseu Sequeiros e que foi oferecida pela Associação Espinho Vida, É Vida, no Largo do Rio Largo, acompanhada pelas suas marchas de São João. Eailizione municipalmente por dois irmãos de Ponte de Lima de Ovo e Eliseu e que foi ida,